Música Posso ser o melhor que você Se não quiser me permitir Ser a sua fé Ter seu coração a ter por mim Se Deus quiser de outra janela Eu lembro dela, gente É pra não voltar Eu lembro pra você O cheiro que gosta de amar Te satisfazer o seu prazer Eu tenho amor pra nós Pra te mandar Te encontro no meu querer É pra não voltar Eu lembro pra te encontrar Te encontro no meu querer Pode ser que eu te fiz o amor Pode ser que eu te quero amor Se apaixonou no meu poder 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 Pode ser que eu te fiz o amor Pode ser que eu te fiz o amor Pode ser que eu te fiz o amor Se apaixonou no meu poder Pode ser que eu te fiz o amor Te amo no meu poder Que eu te fiz o amor É pra não voltar Eu posso ser o melhor pra você Eu pego pra você o cheiro que gosta mais De sartes faz eu ser fazer seu amor pra cá Eu pego pra te encontrar, te encontro no meu querer Eu pego pra te encontrar, te encontro no meu querer Eu pego pra te encontrar, te encontro no meu querer Eu pego pra te encontrar, te encontro no meu querer Pode ser que é bem-vindo o amor Pode ser que é bem-vindo o meu Se apaixona por um forte morta Talvez seja melhor não mexer Eu fui para não se apaixonar Vai entender que o amor a volta Aplausos